Um levantamento feito pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, revela pelo segundo ano consecutivo, expansão da oferta de trabalho para a profissão de farmacêutico. É isso mesmo, Reinaldo. E entre os motivos para o crescimento, está a atuação do profissional no mercado de trabalho. O ofício de farmacêutico é antigo no Brasil. Foi regulamentado em 1931, mas somente em 2014, uma lei federal determinou a obrigatoriedade do profissional em toda a farmácia. Não é só nesse tipo de estabelecimento que o farmacêutico pode atuar. Clinton trabalha em um hospital, avalia a prescrição médica dos pacientes e investiga possíveis alergias aos medicamentos. Fazendo com que os pacientes estejam seguros no que se refere aos medicamentos e a outras questões que envolvem a farmacovigilância, que é a avaliação e a investigação das alergias e reações. Pelo segundo ano consecutivo, o profissional de farmácia está em alta. O volume de empregos fechou com superávit o ano de 2022, com 41.220 novas vagas abertas no mercado de trabalho em todo o Brasil, só ficando atrás de um outro curso em nível superior, o de enfermagem. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A professora de graduação em farmácia afirma que a profissão possui diferentes campos de atuação. Então a gente trabalha com alguns eixos dentro da matriz, gestão, cuidado, tecnologia. O aluno de farmácia, ele sai, um profissional, habilitado para atuar em qualquer uma dessas áreas, porque ele vai ter essas experiências. Tanto que nossos estágios, eles começam a partir do terceiro período. O mercado está tão aquecido que Vitor foi contratado um dia depois de pegar o diploma da faculdade. Ele também trabalha na atenção clínica de um hospital. Atualmente, justamente, está diretamente com o paciente. Está podendo contribuir para a melhora e também a segurança dele durante o internamento. Daniele foi contratada como farmacêutica na mesma empresa em que estagiou. Gostou tanto da profissão que influenciou os amigos. Durante a graduação, eu convenci dois amigos meus a escolherem farmácia. E até ontem, eu recebi um relato dessa minha amiga, falando o quanto ela estava feliz e realizada fazendo o curso. Então, é um curso que tem várias áreas. Então, se você não gostar de uma área, você pode tentar outra. E é uma profissão muito versátil. E é um curso que tem várias áreas.